Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou a um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora morreu na vida Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora morreu na vida Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tava em casa e você num bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu que sempre vivi pra você Eu que sempre vivi pra você Eu me entreguei a você Mas chegou a um ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora morreu na vida Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora morreu na vida Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Obrigado.